Olá meus amores, nosso sábado de hoje é uma oficina de negócios, certo? Nós vamos trabalhar hoje a correção da fase 27 até a 29, que foi a aula passada, com a tia Marta e as fases de hoje é a 30 até a 34, você vai continuar executando. Mas para a gente começar hoje, nós vamos relembrar um pouquinho de como é que você estudou na aula passada. Você estudou com a professora, a tia Marta, sobre empreendedorismo, ela falou que para ser um empreendedor você tem que ter perseverança, autonomia, criatividade, liderança, planejamento, responsabilidade, sonho, decisão e coragem. Ou seja, eu tenho que ter todas essas características, ou pelo menos uma delas, para ser um empreendedor, certo? Ela falou o conceito de empreendedorismo e falou sobre o SEBRAE, o que é o SEBRAE, falou também o que eu devo fazer para ser um empreendedor. Você sabe que nesses dias tão difíceis, com essa pandemia que pegou toda a população brasileira, não só a população brasileira, mas o mundo em geral, muitas pessoas tiveram que se reinventar. Nós, professores, tivemos que nos reinventar, as pessoas que trabalhavam no comércio tiveram que se reinventar, ou seja, tiveram que ser um empreendedor. Quem não sabe o que era isso, teve que aprender, da noite para o dia, como fazer isso, né? Como trabalhar, quem está no restaurante, tiveram que fechar, tiveram que trabalhar com demível, outras pessoas que vendiam porta a porta, vendiam que venderam pelo aplicativo. E, com certeza, na prática, eles viraram um empreendedor, certo? Empreendedor é isso, é se reinventar. Também, na aula que a Tia Marta colocou para você, na aula passada, ela também veio uma fábrica, ela contou a história dos ratinhos, que tiveram uma estratégia, vamos dizer, audaciosa, de surpreender o gato no plano, né? Mas, todos tiveram ideia de colocar um sininho para quando o gato chegar, ele ser avisado. Mas, ninguém tinha para chegar perto do gato, né? Então, a Tia Marta voltou, quando foi o desmolado, a história dos ratinhos, né? Da Assembleia dos Ratos, porque a Assembleia foi aquela reunião que eles fizeram, que teve aquele plano, mas, na verdade, eles não tinham coragem, né? Vai você, não vai tu, não, vai falando. Mas, ninguém tinha para chegar perto do gato para executar o plano. Então, qual foi a mola da história que eu tenho aqui para vocês? Falar é fácil. Fazer é outra conversa, né? Então, todo mundo sabe como nós, no dia a dia. Ah, falar é fácil, eu quero dar para fazer ele. Falar é tão fácil, né? Às vezes, a gente está matem massa, a gente está trabalhando nas pontinhas. Ah, essa é bem facinha. Aí, é fácil para fazer ele. E, quando ele chega para fazer, ele fica nervoso, porque ele dá um nervoso e espinha, acaba não fazendo. Então, para isso, a gente tem que ter, essa é a tampão, a gente tem que ter horário. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar a correção. Vamos começar pela página 27, ok? Vamos lá. Diz assim, hora de pensar, página 27. Pega um livro aí. Agora é com você. Parem e pense para responder essa pergunta de acordo com a fábula lida. Ou seja, a fábula que foi lida com a tia Marta na aula passada. Vocês têm disponível no vídeo de vocês, na página 25 e na página 200. Então, só releio novamente ou assisti o vídeo novamente. Primeira questão, os ratos da fábula não apresentaram caractês de um empreendedor, certo? Pinte os cargos de mata que têm as caractês de um empreendedor e que faltarmos a tia. Ou seja, eles tinham a ideia, mas não eram empreendedor. Quais são esses cargos que você vai pintar? Você vai pintar o primeiro? Quem pintou? Essa utilidade já foi feita, né? Você vai pintar aí a página 27, certo? Na página 27, a primeira questão, certo? Você deverá pintar perseverança, o que faltou neles. Perce, desculpa aqui, é um S. Perce, verança. O que faltou nos ratinhos? Você vai pintar. Onde aparecer essa parábola aqui? Outra, faltou neles o quê? Planejamento. Eles não se planejarem. Faltou neles. Planejamento. Você vai procurar coragem. Ninguém tinha coragem para plantar o guiso no pescoço do gato. Coragem. A outra, determinação. Determinação. Certo? Onde aparecer essas parábolas, você vai localizar e pintar. Você vai ocorrer perseverança, planejamento, coragem e determinação. Você vai pintar, ok? Essa é a página 7. Na página 28, nós temos a segunda questão. Certo? Que diz assim. Qual é o título da fábrica? Você deve saber. A... A sembréia... A sembréia... A sembréia... A sembréia... Dos ratos. Certo? A sembréia dos ratos. Ok? Na terceira questão... Certo? Diz assim. Do que trata o texto? O primeiro é a primeira opção. De uma reunião de ratos para organizar uma festa? Eles queriam dar uma festa? Ah, tia, isso não tem nada a ver. De uma reunião de ratos para resolver um problema? Ah, sim. Então, nós temos duas bolinhas. Você vai pintar a segunda opção. Ok? Quarta questão. Aqui são os ratos chegarem. Pinte o quadro com a resposta correta. Prender o gato na nação? Colocar o quiso no gato? Exatamente. Nós temos aí a quarta questão. Nós temos... Primeiro é o quiso, certo? E temos o segundo. Você vai pintar o segundo. Vai pintar o segundo. Diz... Colocar o quiso no gato. Ok? Quinta questão. Deixa eu encerrar aqui. Quinta questão. Diz assim. Qual foi a grande dificuldade encontrada para a execução do plano? Primeira opção. Quem iria colocar o gato para dormir? Esse que iria colocar o gato para dormir? Você não queria chegar nem perto do gato como é que esse iria colocar o gato para dormir? De jeito nenhum. Quem iria colocar o quiso no pescoço do gato? Agora sim. Então, nós temos duas opções. Você vai marcar o x na segunda opção. Quem iria colocar o gato no pescoço do gato? Ok? Nós vamos apagar aqui. Continuando a nossa correção, na página 29, a sexta questão. Diz assim. Pesquise com a ajuda de um adulto o significado da palavra assembleia escreva no quadro abaixo. Com certeza você já pesquisou porque essa aula foi dar uma passada. Certo? O que é uma assembleia? Vou colocar para vocês. Quem não fez ainda, faz. Reunião. O que é uma assembleia? É uma assembleia de pessoas que têm algum interesse comum. Com a finalidade de discutir e deliberar sobre temas determinados. determinados. Ok? Então, nossa assembleia, as pessoas vão discutir algum interesse comum. Certo? Todos querem a mesma finalidade. Ok? Céssima questão. Continuando a mesma parte. Olha assim. Circunem o elemento da fábrica que os raros que eles vão colocar no pescoço do gato. Esse é igual a forma pedra, uma flor ou um gizmo. Nós temos alguns retângulos aí, eu não lembro de vocês. Você vai circunar o terceiro retângulo. Ok? Tem a palavra gizmo. Oitava questão. Na oitava questão, diz assim. Onde se passa a fábrica? Assinara a resposta correta. Vai dar um x. Na floresta, no apartamento, na casa ou na noção. Vocês meiam com a professora na aula passada, a gente meia meia foi na mansão. Então, a gente tem quatro quadradinhos. Você vai botar um x. Ok? Então, finaliza essa atividade. Quem não fez, faça. Faça a atividade da trinta. Tem quatro, Tem continuando a fábrica. Capricho na mesa. Faça direitinho com o capricho. Poste a foto no grupo e até a nossa próxima aula. Um beijo no coração. Tchau. 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 Tchau.